Bom, tudo bem. Eu vou fazer um jogral com a Larissa, rapidinho. E como que eu... Eu mudo aqui? Aqui. A gente tem pouco tempo. Eu sou a Ana, da Pepsi. Eu mudei de sobrenome. Algumas pessoas me conheciam como Ana Medeiros, da Unilever. E isso foi estratégico. Eu me divorciei, mudei de sobrenome, mudei de empresa. E se eu fizer alguma besteira, eu volto com o meu sobrenome. Então isso aí foi estratégico. Como que é? Beleza. Você sabe como muda esse trem? Para a tela. Também não. E aí, algum ajuda aí, pessoal? Para a tela aqui. É a gente, é a gente. Tecnologia. Vou bem. Vou começar falando um pouquinho da Pepsi. Não sei se vocês conhecem. A gente... A Pepsi tem uma parte de bebidas e de comidas. A gente está presente em praticamente todos os países da América Latina. Eu trabalho em bebidas. Em bebidas, essas são as principais marcas que a gente tem aqui na América Latina. Pepsi, Gatorade, Lipton, H2O, Tim, Quero Coco. E aqui são algumas das marcas de foods. Aqui, algumas das características que a gente tem aqui na América Latina. E, bom, a gente tem uma parceria aí com a Ambev, desde 94. E aqui tem alguma das outras detalhes que a gente tem aqui da Pepsi, com 19 fábricas e, enfim, todas as rotas que a gente tem alcançado, não só com a Ambev, mas também com a nossa... com a distribuição interna da Pepsi. E aqui tem uma coisa muito interessante. A Pepsi, com tanto bebidas quanto comidas, a gente tem essa performance with Purples. E nessa performance with Purples global, a gente tem três pilares, que é a sustentabilidade humana, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade de talentos. Estou mostrando isso porque isso foi uma das razões que me fez pensar em entrar para a Pepsi. Eu estava na Unilever, depois de 14 anos eu fui para a VON, que era um novo mundo. Eu queria ver essa coisa de distribuição, de distribuição, venda direta, cosméticos. E aí eu decidi ir para a Pepsi. E isso tudo me chamou muita atenção. Essas são os três pilares e eu achei isso extremamente interessante. poucas empresas têm. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a visão que a Pepsi tem para pesquisa de mercado. Lá eles chamam CSI, Consumer Strategy Insights. E isso é a gente, nós de Consumer Insights, a gente tem que ser um catalisador para crescimento. Então, a gente tem que tomar essa responsabilidade e ajudar a empresa a crescer. Além de trazer todos os insights, etc. Ser a grande voz do consumidor. Isso me falou, legal, eu tenho uma, realmente eu tenho que ter uma participação aí ativa na empresa. Mas isso me chamou muita atenção. Todo o processo de recrutamento da PepsiCo, isso estava no Job Description, que eu li lá, quando eles estavam recrutando. E alguns anos atrás, na Unilever, tem um pessoal aí que trabalhou, a gente teve um projeto na Unilever, quando a gente estava mudando a área. Teve uma pessoa bastante visionária na Unilever, que estava mudando a área de insights na época, para ser uma área que trabalhava com insights e inovação. E na época, alguns anos atrás, isso foi bastante polêmico na Unilever. E a gente tinha que apresentar para o Borde, que era uma moçada, tinha um homem bem bravo na época. E uma das maneiras que a gente encontrou de apresentar esse projeto, cada um tinha que escrever o que acreditava, por que que acreditava naquela maneira que a gente queria para essa área, que era insights mais inovação. E a frase que eu escolhi era incomodar neguinho. E eu acreditava que a gente tinha que incomodar neguinho. E aí, quando eu fui para a Pepsico, e eu vi que tinha um neguinho que estava colocando um job description, que o cara queria que eu incomodasse neguinho. Eu falei, porra, eu tenho que ir, no mínimo, ver se esses caras vão querer que eu incomode mesmo, porque incomodar neguinho, eu acredito nisso. Vamos ver se esses caras querem que eu incomode mesmo. Então, eu falei, vou ver o que que é, vamos ver se esses caras querem que eu incomode mesmo. E aí, aceitei a parada, fui para a Pepsico. E, pelo menos aqui na América Latina, para bebidas, isso é um pouquinho do que eu estou tentando fazer com o time aqui. A gente está, tem, para mudar um pouco de pesquisa, não é fácil. Eu acho que tem um trabalho interno grande. E um trabalho interno da gente, de pesquisadores. A gente tem uma cabeça meio quadrada, e que, para deixar ela redonda, é difícil. Então, eu, cada vez mais, eu tento motivar meu time a pensar e ver o novo, não ter medo desse novo. É difícil, é arriscado. A gente, quando a gente não sabe o que vai dar no final, a gente tende a ir para o conhecido, que é mais fácil. É mais fácil ir para, quando a gente tem todos os database, etc. Então, é, eu tendo a dar suporte para eles. A gente está trabalhando cada vez mais, é difícil eu ter times cada vez mais grandes, etc. Cada um tem uma responsabilidade. Eu estou trabalhando de um jeito que toda a minha equipe tem dual responsibility, que a gente fala. Todo mundo tem uma responsabilidade local e regional. Então, eu sou responsável pela América Latina, e agora eu estou também responsável por um país eco, o Brasil. Mas, independente disso, todo mundo do meu time, ele é responsável por uma... Tem uma responsabilidade, tem uma responsabilidade regional, de alguma expertise, e também ele é responsável por algum país. A gente é, cada vez mais, eu estou forçando um processo de brief muito rígido. Eu escutei aqui que a gente está, assim, lidando com gente júnior, etc. Mas esse processo de brief vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quantas vezes forem, eu não começo nada, se o brief não estiver certo, mas não começo. Pode vir, quem quiser, estou desesperado, bom, então você faz um brief, traz seu presidente, quem for, mas o brief não... Mas nada começa se não estiver tudo alinhado. Enfim, isso é um pouco do que eu estou tentando trazer enquanto processo, mas sempre a gente tem, a gente se diverte, sempre, sempre, senão a coisa não adianta. E eu realmente, mas eu preciso muito de parceiro bom. Muito, porque senão a coisa não anda. É por isso que eu, cada vez mais, a gente se dedica a procurar gente boa. Nesses anos, eu tenho encontrado gente muito boa, graças a Deus, e tem aqui um par deles, que eu estou vendo, tem algum... Peço desculpa se não coloquei aí algum nome, não deu tempo, mas eu realmente encontro... Eu sempre estou procurando gente que traz um approach novo, bom, robusto, e que está me levando a ver coisas diferentes, pensar de uma maneira diferente, e mostrar alguma coisa que eu não tinha visto antes. Então, para mim, esses dois pilares são muito importantes. Hoje eu estou aqui com a Larissa, da MESH. A MESH é um instituto que eu conheci lá em Londres, e ela vai falar um pouquinho do que a gente tem feito aí na América Latina. Ok, obrigada, Ana. Bom, meu nome é Larissa Moreira, da MESH. Para quem não conhece, a MESH é uma empresa baseada em Londres. Estamos agora vindo para o Brasil, esse ano a gente já abre escritório aqui. Eu vou falar um pouquinho do nosso relacionamento com a Pepsi, com a Ana, e depois eu mostro um pouquinho dos resultados, das histórias que a gente trouxe. Bom, começou como a Ana falou, ela conheceu a MESH em Londres, quando ela trabalhava na Unilever lá, e foi a Ana até que trouxe a MESH para o Brasil. Então, Brasil e América Latina como um todo. Então, a gente começou com um trabalho para avaliar a campanha, os melhores touch points e tal. Daí a nossa relação madureceu mais um pouquinho, que daí foi o nosso segundo projeto, um approach um pouco diferenciado, que a gente fez na Guatemala, que foi mais para avaliar a campanha também, porém, avaliar também o efeito de off-trade na marca. E agora no estágio mais maduro, que é a parte de cocriação. A gente já está cocriando produtos junto com a Ana, junto com o time todo da PepsiCo. E eu acho que é para isso que nós, da indústria, estamos aqui, para oferecer o que os nossos clientes estão pedindo. Eu vou apresentar um vídeo sobre a MESH. É muito rápido, sobre como funciona a nossa metodologia e tal. Peço desculpas, o vídeo está em inglês. Então, quem precisar de tradução, agora é a hora de colocar os fones. E aí depois, quem precisar, lógico, é muito rápido. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas quem precisar de mais explicação, eu estarei disponível depois. Nós somos MESH PLANNING, a agência de experiência. Nós acreditamos que a sua marca é construída de toda experiência que as pessoas têm com você. Nós estamos apaixonados por capturarem essas experiências e então trabalhando com você para ajudar você a fazer decisões mais inteligentes sobre a sua compra de marketing. Nós acreditamos que capturarem experiências em real-time é a única maneira de acurártir o impacto que eles têm na sua marca. MESH's real-time experiência tracking provides you with faster and smarter data to inform your brand's strategies. Nós escolhemos participantes que serão nossos olhos e ears em sua categoria por uma semana. Esse é o David. David começa com um online survey que captura todos os seus e seus competidores brand metrics e imagem statements. Usando o seu celular, David vai nos contar quando ele vê, ou percebe, ou percebe algo que tem a ver com a sua marca e seus negros competidores. He'll share where he experienced the brand, how positive he found the experience and the impact it might have had on his brand preference. David will share every experience he has over the next seven days, adding more in-depth information about his experiences in the online diary. A second online survey captures changes in brand metrics and image statements, revealing how these experiences have impacted on his brand beliefs. Mesh's innovative real-time experience tracking will give you faster, smarter data, which our team of experienced planners will translate into highly actionable recommendations. Whatever decisions you need to take about your brand investment, we have the solution for you. Ok, obrigada. Bom, agora vamos ao case study, tá? Esse daqui foi o primeiro projeto que a gente fez no México, para o Gatorade, onde a PepsiCo, eles estavam reposicionando o produto, passando de sports drinks para sports nutrition. Então, foi quando eles lançaram o G-Series, que são os três produtos, o Prime, que é antes do exercício, o Performance, que é durante o exercício, e o Recover, que é depois do exercício. E eles queriam avaliar isso, né? Como é que eles conseguiam avaliar estratégias de comunicação inovadoras, nos canais experimentais. Canais experimentais são você consumindo um produto, você ouvindo alguém falar do produto, quando o consumidor entra em contato com a marca. E foi daí que a gente ajudou no nosso estudo, a gente mostrou para eles que realmente o Gatorade tinha um poder muito superior com as outras marcas que a gente estudou nesses touch points, no experiential touch points. Desculpa, a gente precisou tirar as informações, perfeito de confidencialidade, mas dá para ter uma ideia de como o Gatorade era superior às outras marcas. Aqui é como a gente demonstra os nossos resultados, é um gráfico onde a gente avalia a positividade dessa experiência para o consumidor com a propensão de compra no futuro. Como vocês podem ver, nas bolinhas laranja ali são os canais experimentais, que é o que eu falei, consumindo, ouvindo alguém consumindo, alguém falando. E amarela são os canais de mídias tradicionais. A gente pode ver com isso que os canais experimentais são muito superiores à mídia tradicional, com relação a persuasir os consumidores. Claro que o reach ainda é maior, TV, outdoor, essas coisas. Porém, com isso, a gente conseguiu mostrar para a PepsiCo que uma atividade, alguma ação nesses canais experimentais tinham muito efeito. e eles conseguiram medir isso através dos impactos, impulsionou todas as métricas de marca também. Com isso, e essa é uma característica muito da Mesh, que é dar soluções diretas, objetivas, realmente ajudando o nosso cliente a tomar decisão. E foi o que a gente fez com a PepsiCo, com a Ana. gaste mais nos experiential touchpoints, então, faça mais ações junto a academias, a parques e tal. Gaste um pouco menos, não deixe de gastar, mas gaste um pouco menos na mídia tradicional. A gente verificou também que outdoor, no caminho de academias, de parques, tinham muito mais efeito, eram muito mais eficazes do que um outdoor em uma avenida principal. Então, a gente falou para eles isso, faça um outdoor mais direcionado. E também, nessas três marcas que eu falei, a gente identificou que uma delas o consumidor já sabia, já sabe para que serve, já estava muito conhecido. E a outra marca, a outra submarca, nem tanto. Então, a gente falou, bom, então, tira um pouquinho o investimento dessa submarca, investe nessa outra, porque o consumidor está precisando de mais informação. E o bacana disso, gente, é que a gente estava logo no começo, não estava no final, a gente não teve que esperar, acabar isso para usar todos esses aprendizados no próximo. Tinha agência de todos os canais na reunião. Eles saíram de lá e fizeram isso durante o lançamento. Então, a gente conseguiu resolver ou otimizar tudo o que a gente aprendeu para o lançamento disso. Então, foi um estudo que a gente teve o impacto do resultado na hora e a gente, vocês vão ver a acionabilidade disso. Bom, e aqui, o que aconteceu? Como a Ana falou, foi feito esse reinvestimento aí de canais de mídia e a gente conseguiu ver a melhoria nos QPAs de marca. Então, isso foi uma ação que aconteceu comprovada aqui pela Ana. Outro estudo que a gente fez, muito parecido no Brasil, de novo, para o Gatorade, eles queriam avaliar a campanha Vencevê de Dentro, se realmente o público brasileiro também ia aceitar essa campanha, assim também como patrocínio. Como é que funciona isso? Como é que funcionaria? Com relação à campanha, aqui está o nosso resultado. Então, realmente, a campanha foi um sucesso, o público adorou, se identificou com a mensagem, porém, o reach estava muito pequeno. Então, tinha oportunidade para aumentar esse reach aqui. Uma característica da nossa metodologia é ter a parte quantitativa, porém, uma parte qualitativa também, que são perguntas abertas. Então, a gente consegue ir a fundo na informação do consumidor, o porquê de trás de cada dado. E aqui estão alguns exemplos do consumidor falando que gostaram da campanha, que a mensagem está clara. E isso ajudou bastante a PepsiCo também. Com relação ao sponsorship, o que a gente chegou à conclusão é que Gatorade realmente é muito ligado ao esporte. Então, o público gosta e assimila o Gatorade como esporte. E, principalmente, a futebol. Brasil é futebol, não tem jeito. Então, a gente ajudou a PepsiCo a entender que realmente o futebol é um link muito forte para eles e tem um apelo emocional no brasileiro. As recomendações foram, investe, continue investindo no futebol, investe em TV, porque aumenta o reach, sem dúvida, e investe também em academias, que a gente viu que realmente os canais experimentais têm efeito. Gastar um pouco mais em Facebook, porque o público jovem é onde eles estão, então, investir um pouco mais em advertising em Facebook. E em Store também, que a gente viu que se você encontrar o Gatorade lá numa geladeira bonita, pronto para consumir, também tinha bastante efeito e a gente recomendou isso. E gastar um pouco menos em patrocínios que não sejam relacionados ao futebol e também geração de conteúdo online pela marca. A gente viu que realmente a PepsiCo poderia aproveitar outros sites e o Facebook para alavancar isso. Eu já estou muito estourada no tempo. Posso seguir? Vou seguindo, tá? E aí, teve só esse estudo. vou seguindo até me falarem. Bom, esse daqui é só para mostrar um pouquinho que a mesma metodologia a gente usou para uma coisa completamente diferente, que foi avaliar, analisamos a campanha também, onde a gente viu que esse estudo foi para a Pepsi, não foi mais para a Gatorade, onde a gente viu que a Pepsi antes da campanha estava aqui, em termos de positividade e propensão de compra, depois da campanha, olha como ele deslocou. Está vendo? Então, a gente realmente conseguiu demonstrar como a marca mudou a percepção pelo consumidor depois da campanha. A campanha foi um sucesso. A gente pôde ver aqui que impactou bastante nas QPIs de marca. Vou passar aqui também. Isso é uma coisa legal que a gente não só avaliou a campanha, mas também os pontos na loja mais eficazes que geravam vendas. E a gente viu que a advertising perto das geladeiras é que geravam vendas. Então, a gente conseguiu dar essa recomendação bastante efetiva para a PepsiCo. Agora, vou passar para a Ana, que é o nosso futuro. E a última coisa. A gente está fazendo a última lançamento, enfim, a gente já está em campo. é um teste que a gente está juntando um pilar. Além da pesquisa, a gente está tentando realmente botar a sustentabilidade junto com pesquisa. Então, além de pesquisa, a gente quer fazer o que, além, como ir realmente, como colocar a sustentabilidade nesse mundo de pesquisa. É uma coisa completamente nova. a gente está dando muita cabeçada, mas quem sabe no final do ano ou ano que vem a gente pode mostrar algumas coisas que a gente aprendeu. E é um approach bastante inovador que a gente está tentando. Eu só queria dar três palavrinhas. Eu tenho discutido bastante com a Dami. Eu acho que a evolução de pesquisa, não só para a PepsiCo, tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, principalmente falando com a moçada nova que está entrando nas empresas. Não tem uma moçada que sai das faculdades que gostam de pesquisa. Isso está me deixando curiosa. Não tem ninguém que sai de nenhuma faculdade de advertising, de comunicação, de administração, que genuinamente quer vir para a pesquisa. Todos odeiam pesquisa. Todos. Isso está... Eu não sou. Eu acho a minha área legal para caceta. Não quero ir para marketing, nunca quis ir para marketing. E ninguém gosta da minha área. Então, eu tenho que convencê-los e, no final, eles querem vir para a minha área. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a gente, sim, aqui na América Latina, tem muita coisa acontecendo, mas ainda tem muito o que vir a acontecer. Eu acho que a gente tem um potencial criativo que está de longe não sendo explorado em pesquisa. Está acontecendo algumas coisas, mas eu acho que tem mais que acontecer, muito mais que acontecer. E eu acho que, no final, eu acho que pesquisa tem muita gente bacana, cool, e que a gente tem um montão de tecnologia que vai permitir a gente trabalhar em outros lugares, não necessariamente no escritório fechado, e para a gente ter insights legais, relevantes. E é isso que eu queria deixar esse recado para vocês. Obrigada. Obrigada, Alainice.